Boa tarde, meus amores. Vou dar início a mais uma aulinha de hoje. A nossa aulinha de hoje é matemática, tá? E hoje é dia 7 de maio. Já pegue o seu caderninho de aula, já faça o cabeçalho e logo em seguida pegue o nosso livro de matemática, tá? E abra na página 51. Na página 50 tem uma canção. Preste atenção. 7 e 7 são 14, com mais 7, 21. Soletrando, sabe ler as paixões de cada um. 7 e 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, não me caso com nenhum. Observe o que diz a música. 7 mais 7 são 14. Olha a música da palma, ó. 7 mais 7 é igual a 14. Eu posso representar isso aqui de uma outra maneira. Olha, primeiro ângulo. 7 mais 7, que são 14. Tá? Nós vamos continuar com a nossa aula de hoje sobre adição, tá? A ideia de adição é o quê? De juntar, de somar, de unir. E é o termo da adição. Termos da adição. Parcela. O primeiro númerozinho que tem que ser é parcela. O segundo é parcela. E o resultado, 6 mais 2, mais 6, 8. Soma ou total. E a cruzinha é o símbolo da adição. A adição. Então, agora, abra o livrinho lá na página 51. Senhor, meu Deus. 51. Vamos lá? Então, observe o exemplo. E complete as adições fazendo desenhos. Fazendo desenho. O primeiro aqui já está pronto. De vocês deve estar pronto também. Porque o exemplo está aqui, olha só. Tem dois navios mais três barquinhos. dois, mais três, deu cinco. Agora, vamos fazer a outra, de baixo. Vamos fazer a outra agora. Tem dois gatinhos, dois gatinhos, mais um cachorro. Dois, mais um, três. Um, dois, três. É igual a três. Tá? O de baixo agora. Tem quatro moranguinhos e três cajus. Três mais... Não. Vou, perdão, primeiro ano. Rosimélia, quatro moranguinhos, mais três cajus. Quantas frutinhas ficaram? Três, quatro, mais três. Sete frutinhas. Tá? Agora aqui tem três sorvetes. Três sorvetes, mais... Quantos brigadeiros? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, três mais seis. São nove. Tá? Virou a página. Na página cinquenta e dois. Cinquenta e dois. Pinte as roupas com as cores que aparecem na aquarela, de acordo com o resultado das operações. Operações são as continhas, tá? Deixa eu contar um caso pra vocês, engraçado. A tia teve um aluno, uns anos atrás, que eu coloquei assim na provinha. Resolva as operações. E eu depois fui corrigir a provinha. E as continhas estavam todas em branco. Aí eu perguntei, meu amor, por que você não fez as continhas? Você sabe, tia, eu não sou médico, como que eu ia operar? Tá? É o termo que a gente usa pra adição. Operações é mesmo que fazer as continhas, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. A aquarela tá aí, com as cores. Aquarela. Tá? Aquarela aqui. E aqui estão os desenhos. Vamos fazer as continhas. Vamos fazer desse lado agora aqui, as continhas. A primeira continha que tá aí é... Dois, mais um. Dois, mais um, três. Onde tá o número três? Número três é cor verde. Três é o quê? A sainha. Vamos pintar, então, a sainha de verde. Tá? Tá em cima, assim, ó. Três. Então, eu vou pintar a sainha daqui, ó. Ó, dessa continha. Deu três, eu vou pintar a de três verde. Então, eu vou pegar o meu lápis de cor. Eu vou pintar com a canetinha pra vocês poderem ver melhor. Ó, dois, mais um, três. Então, a sainha que representa essa continha, essa sainha que representa a continha, é verde. Tá? Agora, vamos lá. A calça. Vamos lá na calça. A calça continha três, mais um. Um, três, mais um, quatro. Número quatro é que cor? Azul. O número quatro é a cor azul clara. Azul claro. Azul claro. Então, eu vou pintar a calcinha de azul claro. Ó, azul claro. Tá? Agora, cor de rosa. Vamos lá. A cor de rosa é o short. Vamos lá. E a pontinha do short é cinco, mais três. Cinco, mais três. Deixa eu ver como é que eu faço as pontinhas. Vocês lembram que a tia, nós vou fazer as mãozinhas, ó. Cinco, mais três. Cinco, mais três. Cinco, seis, sete, oito. Cinco, mais três, são oito. Oito, o short é a cor de rosa. A meia agora. A meia. A gotinha da meia. Dois, mais cinco. Outra forma, ó. Os palitinhos, ó. Um, os palitinhos. Um, dois, três, quatro, cinco palitinhos, mais dois palitinhos. Cinco, o maior número na cabecinha. Cinco, seis, sete. Então, sete. O número sete, a cor do número sete é laranja. Então, eu vou pintar as meinhas de laranja, tá? E agora, vamos lá para a camisa. Oito, mais um, oito, mais um, oito, mais um, oito, mais um. Vamos lá? Podemos também fazer as pontinhas com tampinhas de garrafa, ó. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, mais um. Já coloco o meu oito aqui na cabeça. Oito, mais um, depois do oito, vem nove. Oito, mais um. Nove. São nove. Então, amarelo. A camisa é amarela. Agora, a outra. O casaco de frio. Seis, mais quatro. Seis, mais quatro. Seis, mais quatro. Vamos usar a tampinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais quatro. Seis, sete, oito, nove, dez. Seis, mais quatro. São dez. E é violeta. A cor é violeta, tá? O número dez é violeta. Quer dizer, lilásinho, roxinho, tá bom? Agora, eu quero que vocês façam a página cinquenta e três. Cinquenta e três. Cinco, três. A cinco, seis. Com atividade de casa. Cinquenta e três a cinquenta e seis. Com a pontinha, gente. Gostosa é a gente fazer nesse mesmo ritmozinho, tá? E agora, eu quero que vocês peguem o caderno de aula. E peguem essa folhinha aqui, primeiro, ó. Obrigada. Então, nós podemos fazer também, olha, vamos aqui junto com a tia Rosemary. Deixa eu tirar o termo da edição aqui. Será que vocês conseguem ver? Cinco, mais quatro. Eu posso fazer assim também, primeiro ano, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Com bolinhas, tá vendo? Mais quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove. Cinco, mais quatro, deu nove. Três, mais três. Um, dois, três. Mais uma, duas, três. Três, quatro, cinco, seis. Três, mais três, são seis. Quatro. Uma, duas, três. Quatro, mais dois. Quatro, cinco, seis. Só colocar do ladinho, ó. Três, uma, duas, três. Mais duas bolinhas. Três, uma, duas, três, quatro. Cinco bolinhas. Aqui agora, ó. Seis, mais quatro. Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis. Mais quatro. Uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, seis, mais quatro, dez. Quatro, mais quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mais três. Uma, duas, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Duas, mais uma. Três. Sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais duas, sete. Oito, nove. Nove. Cinco. Mais cinco. Cinco, mais cinco. Dez. Cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, mais cinco. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Agora, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Com mais um. Oito, com mais um. Nove. Agora, eu vou pegar esta folhinha. Vou recortar primeiro o ano. E vou colar o caderninho de água. Eu posso também fazer o seguinte, ó. A parte desta parcela aqui, ó. Eu posso botar de uma cor. E a de baixo, as bolinhas de outra. E essa atividade, o Chama do Mere quer que vocês façam com as bolinhas. Pra vocês poderem ver a diferença, tá? Como que a gente pode encontrar a adição. Tá? De várias maneiras que a gente tem pra achar a adição. Juntando. Somando. Unindo. Tá? E agora, vamos pegar essa folhinha aqui? Essa. Atividade. Quero ver você acertar tudinho. Número um. Faça o que se pede. Escreva os números em ordem crescente. Lembrando que crescente é do menor para o maior. Subindo a escadinha. Aqui tem... Um. Vou botar. Ó. Ó. Aqui tem seis. Doze. Nove. Cinco. Vinte e quatro. E zero. Eu vou colocar em ordem crescente. Então, eu vou procurar o menor. Zero. Depois. Cinco. Depois. Opa. Cinco. Zero. Cinco. Para a estada de ordem, é seis. Nove. Doze. E vinte e quatro. Certo? A letra B. Escreva os números em ordem decrescente. Agora, nós vamos descer a escadinha. Vamos descer a escadinha. Tá? Vamos descer a escadinha agora. Aí, tem aqui. Cinco. Um. Trinta e dois. Três. Onze. E dezoito. E dezoito. Então, vamos lá. Dezoito. Dezoito. Olha bem, primeiro ano. É dezoito? Não é dezoito, não. Olha qual é o maior. Trinta e dois. Depois. Dezoito. Depois. Onze. Depois. Cinco. E depois. Um. Do maior para o menor. Tá? Do outro ladinho. Aqui, nos carneirinhos. Nos carneirinhos. Continue a série completando de acordo com o modelo. Aí, ele está aqui. Primeiro ano. Trinta mais um. Trinta e um. Trinta e um mais um. Trinta e dois. Trinta e dois mais um. Trinta e três. Trinta e três mais um. Trinta e quatro. Trinta e quatro mais um. Trinta e cinco. Trinta e cinco mais um. Trinta e seis. Trinta e seis mais um. Trinta e sete. Trinta e sete mais um. Trinta e oito. Trinta e oito mais um. Trinta e nove. Agora, quem vem antes? Quem vem antes é o antecessor. Tá? Preste atenção nisso aqui Isso aqui é uma revisão que já foi dada Tá? Quem vem antecessor? Vamos lá Quem tá na frente do 3 e o 6? 30 e... 5 Preste atenção que teve algumas crianças com dificuldade nisso aqui Quem vem antes, quem vem depois, tá? 38 Quem tá na frente do 38? 30 e... 7 Quem tá na frente do 34? 30 e... 3 Quem tá na frente do 33? 30 e... 2 35, 36 37, 38 33, 34 32, 33 Agora o sucessor, meus amores, que vem depois Quem vem depois do 31? 30 e... 2 Quem vem depois do 34? 34 30 e... 5 Quem vem depois do 36? 30 e... 7 E depois do 37? 30 e... 8 Agora eu quero que você escolhe isso aqui no caderninho de aula Tá? E faça aquelas atividades do livrinho, tá bom? Então, meus amores Por hoje é só Fiquem com Deus e até amanhã Por hoje é esse tipo de levrinho? Porque vai por aqui nós só drive a 15 ellebrinho... Obrigado.